Meu irmão, primeiro de tudo, ele era um filho, ele era um tio, ele era um estudante, ele era um amigo, ele era uma pessoa incrível e não, a gente não entende como isso aconteceu, o Wanderson, ele era trabalhador. No IML e na Leopoldina, a revolta de familiares de Wanderson Gomes de 20 anos. Quem tirou a vida do meu irmão foi o Estado, foi a polícia que chegou dentro da comunidade, atirando, chegou dentro da comunidade, fazendo covardia como sempre faz com os moradores. E eles querem justiça para o caso e afirmam que o rapaz não é um criminoso. Ele não é criminoso, ele é trabalhador, ele vivia vendendo castanha, vivia vendendo doce, ele era um garoto como qualquer um, entendeu? Brincava, se divertia, tiraram a vida dele de uma forma completamente assim, desnecessária, foi brutalmente. Por causa disso, o trânsito parou totalmente na rodovia presente Dutra, a BR-116, nos dois sentidos, na altura do bairro Jardim América, na noite desta segunda-feira. Parado, manifestação, fecharam as duas pistas, nem motoqueiro passa na Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um grupo de cerca de 60 manifestantes atiou fogo em objetos no local. Também dá para ver que um blindado da Polícia Militar acompanhou a manifestação. O ato foi realizado porque o morador da comunidade Terra Encantada, na beira Rio, o Wanderson, teria sido morto em uma operação realizada pelo Batalhão de Irajá. Essas imagens mostram o momento em que o rapaz ainda era levado com vida. Wanderson Gomes foi socorrido e colocado em uma viatura da Polícia Militar para ser levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Te troia a favela! Eita senhora, vai com o teu filho! Vai com o teu filho! Sou covarde! Covarde! Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Polícia Militar informou que a agência do Batalhão de Irajá entraram em confronto com criminosos da favela da AFICAP. Um homem acabou baleado e morreu. Com ele, eles apreenderam uma pistola, munições e drogas. Mas os moradores da região contestaram essa aversão e afirmaram que o rapaz, conhecido como Bambam, trabalhava fazendo carretos e que também vendia cestas básicas. O garoto trabalhador, conhecido da comunidade, estava ali, fizeram uma troia e mataram o garoto. Então nós queremos justiça. Tem que parar. Tem que parar esse negócio de invadir favelas. Invadir favelas sem respeitar o morador. Nós temos que ser respeitados. Essas fotos mostram Wanderson dentro da sala de aula. Ele estudava no CIEP Graciliano Ramos e ia participar da formatura do curso do ensino fundamental nesta quinta-feira. Nas redes sociais, alunos se manifestaram em protesto pela vida do amigo, que segundo eles, vivia a vida com intensidade e que por onde passava, fazia amigos. E ressaltaram a ingenuidade do colega de turma. Já nesta carta, uma professora enfatizou a vida de sacrifícios do rapaz e disse que Wanderson foi tirado de forma desumana do convívio deles. Encerra dizendo, vá em paz, meu menino. Quem mora dentro da favela não é bandido. Nós moramos dentro da favela porque nós não temos condições de morar fora. Não temos condições. Todo mundo sabe como é o Brasil. E a gente vive num estado onde matam pessoas e fica impune. Ninguém faz nada. E eu quero justiça. Justiça porque agora é uma mãe que chora, são sobrinhos que choram, são famílias que choram, amigos que choram, porque todo mundo sabe que ele era uma pessoa boa e não tinha envolvimento com nada.